Uh! Seu mole mexe no bumbum Ela tira a volta e ponta Hoje a noite, tamo clima, como sempre mantendo o sinal Que delícia, que maravilha, é a mais cobiçada Chama a tensão, a bala e vacina, olha que o cara fica revoltado Ela manda beijinho, fala o gato vira, ela entrou no baile Tô toda presença, comece o ator, cês batilha Se que você é melhor, me dá uma lembrança Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Ninguém dá, então deixa de mar e vem pra cá Você me hipnotizou com o olhar, imagina quando começa a dançar Eu já sei, por quê? Ela teve um sinal com a mãozinha, com o bumbum pra baixo e pra cima Agora vem de um novo jeito, me deixando maluco Vai, vai, vai então, vai Me hipnotiza e mexe com o bumbum pra cá e vai Me hipnotiza e mexe com o bumbum pra lá e vai Me hipnotiza e deixa mais pra você já e vai Me hipnotiza e deixa mais pra você já e vai Me hipnotiza e mexe com o bumbum pra cá e vai Me hipnotiza e mexe com o bumbum pra lá e vai Me hipnotiza e deixa mais pra você já e vai Me hipnotiza e mexe com o bumbum pra cá e vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau